Bom, essa imagem aqui já representa uma coisa além, parece que é uma coisa de outro plano. Aí você pode me perguntar, professora, mas você já acabou a pirâmide, já concluímos os cinco pontos. E aí é que vem. O Maslow identifica outras três necessidades após a criação da pirâmide. Então, ele já tinha concluído a pirâmide quando ele resolveu, quando ele elencou mais três pontos, que é a necessidade do aprendizado. Então, o indivíduo que está rumo à satisfação, ele sente ânsia de aprender, conhecer, compreender o mundo à sua volta. Então, ele não é uma pessoa alienada. Não sei se vocês já viram aquela frase que diz assim, penso, logo existo. Então, muitas pessoas questionaram que não basta você pensar para existir, você tem que pensar e interagir, tem que aprender. Então, tem toda essa questão aí. Necessidade de satisfação estética, que é a busca pela perfeita simetria, beleza e arte. Detalhe, aqui não é um padrão, tá, gente? Essa necessidade aqui de beleza não é que tem que ser padrão Gisele Bint, ou tem que ser... Não, tem que ser... O indivíduo tem que ser feliz consigo mesmo. A perfeição estética é do indivíduo. Então, você pode ter uma pessoa, né, uma modelo plus size que é feliz. Então, para ela, ela tem a satisfação estética dela, porque ela tem aquela forma física que ela... Para ela, acabou, e ela é linda, e aquilo acabou. E hoje isso está mudando, graças a Deus, né? A gente está conseguindo quebrar esses padrões de beleza de antigamente, que colocava que o magro era bonito, que o magro era elegante, que o magro era isso, que era aquilo. Então, graças a Deus, a gente já está queimando isso. Então, cada um com a sua particularidade, se aceitando esteticamente, ocorre a busca, né, dessa satisfação plena do indivíduo. E a necessidade de transcendência, que é a fé, espiritualidade, conexão com a natureza e aceitação da mortalidade. Então, o indivíduo, né, que não aceita a morte, não é não aceitar a morte no sentido de... Ah, eu quero morrer de qualquer jeito. Não, o indivíduo, ele tem que viver a vida da melhor forma possível, mas ele precisa compreender que a morte um dia vai chegar. E ele precisa aceitar esse projeto, não que ele não vá lutar para manter a saúde dele, não é esse o objetivo. A gente precisa lutar pela vida e tudo mais, o Maslow entendia isso. Aceitação da mortalidade é não se frustrar diante da morte, tá? E essa questão da fé, da espiritualidade, isso também foi colocado para ele, tá bom?